E encaixar a seleção brasileira também? Fácil. Fácil. Você também acha, Maurício? Eu também acho. Nesse triângulo que ele joga aí, fácil, fácil, e nas duas ele joga. Caio no Barcelona e na seleção. Lede, tem que ir pro Barcelona e tem que ir pra Copa. Ô Galvão, Paulinho, o Arthur cultiva o bem mais precioso do futebol que é o passe. Ele tem um carinho pelo passe. No jogo de ontem do Grêmio ele não errou um passe. E meteu o gol, né? E meteu o gol, mas não erra passe. Aí pensa o Barcelona. O cara adora isso. O cara não é rapaz. Isso é uma bacana pra que ninguém diga que eu tô fazendo campanha pelo Luan, como fiz campanha pelo Kaká na Copa de 2002. Fiz mesmo. Fiz e um dia o Filipão me disse, durante a Copa de 2002, falou assim, olha aqui, você sabe que eu tava em dúvida? Ele tava em dúvida entre o Kaká e o Djalminha. Ele falou, não aguentava, mas você na televisão e meu filho em casa. E o Kaká foi a sessão em 2002. Mas então o Luan tá, acho, essa história de não tem, qual é a posição que ele joga? Qualquer um. É, esse também. O Zagallo mostrou que o Crack tem que jogar, se ajeita as posições. Deveria ser ele. Aí tinha lugar pro Gerson, tinha lugar pro Rivelino, tinha lugar pro Tostão, tinha lugar pro Jairzinho, tinha lugar pro Pelé, tinha lugar pra todo mundo. Aí o Júlio lembrou bem e ele também arrumou lugar pra aqueles quatro homens lá. Ele arrumou lugar pro Cerezo, pro Falcão, pro Zic e pro Soares. Então, a coisa se ajeita. Mas ninguém tá fazendo campanha, não. O garotão tá aqui porque é bom de bola mesmo, é um grande nome e joga muito futebol. E outro convidado, amigo, a tia.